Eu tô aqui no meu carro que eu vou desfilar. Já mandei tirar tudo quanto é mulher feia. Já mandei tirar essas feias aqui, ó. As feias, já mandei tirar. As outras feias aqui, ó. Mandei tirar também. Tu vem aonde? No carro 4 do viaduto de Madureira, junto com vocês e com a gente. Você vem em que carro? Fala pra mim qual carro que tu vem. A gente vem no carro 4 do viaduto de Madureira. Amor, impossível que o carro 4 do viaduto de Madureira vem sozinha. Você vem aonde, linda? No carro do viaduto de Madureira. Olha só. Tão querendo me sacanhar porque eu comprei um carro pra mim, sozinha. E tá vindo uma, duas, três, não sei quantas. Cadê a segurança? Até que as dançam direitinho. Pode tirar todas as... Gente, tem muito homem aqui, ó. Vocês vem fazendo o quê? Me empurra pra ver se tu tem força. Tchau. Tchau. Tchau.